Nesse disco de 2019, tem uma cover do Nirvana ali, né? Sim. Fala, por que Nirvana? Que música é essa? Cara, foi muito assim... Sei lá, eu tava ouvindo o Spotify e tocou. Eu fico, caralho, essa música eu tava pra fazer. Foi assim, cara, foi bem simples. Agora levou um ano pra conseguir a liberação. Isso aqui foi foda, foi. Putz. A gente já tava quase lançando o disco sem ela. E o pessoal do Sele dizendo, não, vamos esperar só uma. Porque, gente, pelo amor de Deus, faz um ano, cara. A gente tá atrasando muito o lançamento. Porque eu produzi o disco em 17, gravei em 18, mas ele foi só lançado em 19. Sei. E eu gravei uma outra faixa também do Willy Bobo. Ah, sim. Que é uma música que chama Frye, Neck Buns, Red Sun, Hum, Frye. Eu gravei essa música, mas, velho, não consegui a liberação dela. É mesmo? Ela ficou de fora. Eu entendo isso. Mas o Litium rolou, cara. O Litium rolou. Litium. De repente os caras ligaram, cara, conseguimos. Porque teve várias tretas, né? Porque parece que a Bean, que era o nome da filha dele, né? A... 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 Eu acho que... É... Francis... Francis Bean. Francis Bean. Essa mina, ela, tipo, tava meio jancona. E os caras não conseguiam. Porque tinha que pegar a procuração que ela, né? A procuração ela assinava. Aí parece que tinha meio mundo de pedidos. Pô, e o Macaco Bong lançou, né? Um disco só com a música do Nirvana, né? Foi. E aí, meio que tava atravancado tudo isso. Em algum momento a gente deve não ter conseguido fazê-la assinar. E aí saiu liberando todo mundo. E aí saiu liberando todo mundo.